Amigos e amigas de Santa Maria do Salto, aqui é o deputado federal Zé Silva, peço seu apoio e seu voto para vereador Arthur Viana, 15123. O Arthur que é graduado em Educação Física, tem diversas especializações em muitas modalidades esportivas e como vereador, na integração do seu gabinete com o meu gabinete em Brasília, vai viabilizar políticas públicas do esporte como integração das pessoas, da cultura, do lazer e a educação de qualidade. Portanto, dia 15 de novembro, peço seu apoio e seu voto para vereador Arthur Viana, 15123 e vamos juntos!